Buenas Gauchada, nós estamos aqui para postar mais um vídeo, mas antes seria importante o que? Inscrever-se no canal, nos acompanhar, fazer parte desta grande família que 20 anos já estamos fazendo. É verdade, então tu te inscrevendo no canal, tu já vai acionar a sinetinha ali e vai ficar sabendo de tudo que nós postarmos e fazer parte dessa grande família. Faz que nem o Benício diz, ó. Plim! Tá bem chegando ele, professor de sua importância nesse trabalho, rapaz, compositor, muita música. Pedro, calma, Pedro, calma, 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 Jorge Tunes, os pampas, ao vivo para o mundo e arredores. E vamos zampar, meu velho, vamos botar em um pouco mais. Música 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 Música